É duzentos, foi um ônibus lotado em quatro cômodos e uma bicicleta que veio na pista Demorou, compadre? Vamos zoar esse baile Agora eles vão ver como é que é o gogó Eles vão saber agora como é que é o gogó lá da raiz Que o caô não mora aqui não, compadre Caô mora no lado ar Eu vou mandar mais ou menos assim Verônica falou que o caô não mora aqui Tira os seguras e deixa o gogó invadir Verônica falou que o caô não mora aqui Tira os seguras e deixa o gogó invadir Tênis, detona, solta o pancadão agora O gogó de São João, bota o lado o ar pra fora Valeu rapaziada! Verônica falou que o caô não mora aqui Tira os seguras e deixa o gogó invadir Verônica falou que o caô não mora aqui Tira os seguras e deixa o gogó invadir Mas se entra no meu caminho você vai se arrepender É rocha, é pedra, não tem pra onde correr Eu dou 10 pra não entrar, se entrar você vai ver Pago 100 pra não sair, só pra detonar você Se tu tem disposição, usa ela pra correr Vem um bonde só de negão toitinho atrás de você Babando, bufando, querendo te pegar E você que não é bobo, se escondeu e foi chorar Chorar, chorar, chorar Eu jogo o braço e puxa a mão Eu jogo a perna e puxo o pé O gogó deu uma rastrê Nesse bonde de maneiro Eu jogo o braço e puxa a mão Eu jogo a perna e puxo o pé O gogó deu uma rastrê Nesse bonde... A furacão é tradição Tem a porta e o poder O gogó de anjo tá vindo atrás de você Você dizia que era brabo Que nada adiantou Com a perninha quebrada Um murão você pulou Mas com essa parada É melhor tu se esconder O gogó de anjo tá vindo atrás de você Só tem nego sinistro Com cara de canibal Se tu ficar na pista Pode crer que leva um pau Sacote, terror Eu jogo o braço e puxa a mão Eu jogo a perna e puxo o pé O gogó deu uma rastrê Nesse bonde de maneiro Eu jogo o braço e puxa a mão Eu jogo a perna e puxo o pé O gogó deu uma rasteira Nesse bonde de maneiro Você dizia que era brabo Fazia contente Deu de cara com o negão Se você virou titia Botou no salto alto Que quebra uma sainha Um batom pó de arroz E do lado uma bolsinha Simplificando o copo Não quero levar Você ficou bolando a pista Teve que rebolar Requebra, botar Eu jogo o braço e puxa Eu jogo a perna e puxo o pé O gogó deu uma rasteira Nesse bonde de maneiro Eu jogo o braço e puxo a mão Eu jogo a perna e puxo o pé O gogó deu uma rasteira Nesse bonde de maneiro Mas se entrar no meu caminho Você vai se arrepender É rocha, é pedra Não tem pra onde correr Eu dou 10 pra não entrar Se entrar você vai ver Eu pago o 10 pra não sair Só pra detonar você Se tu tens disposição Usa ela pra correr Tem um bonde de maneiro Sozinho atrás de você Bufando, babando Querendo te pegar E você que não é bobo Você torneu e foi chorar Chora, chora Eu jogo o braço e puxa Eu jogo a perna e puxo o pé O gogó deu uma rasteira Nesse bonde de maneiro Eu jogo o braço e puxo o pé Eu jogo o braço Em queiro